para mim, de todos os tempos. Mas o Fulto Mazzu faleceu no passado, no dia 19 de dezembro, aos 88 anos de idade. E foi dos maestros internacionais o que mais teve em contato com a Orquestra Simfônica Brasileira, com o Rio de Janeiro, com o Brasil, com brasileiros, apaixonado por essa cidade. Foi aqui nessa orquestra que o maestro conheceu, uma jovem violista que tomou, que se tornou a sua esposa há mais de 40 anos. E o maestro Fulto Mazzuco também foi o meu mentor, o maestro que ensinou praticamente tudo o que sei, que usei a religiência. Então, é uma dessas pessoas que, quando se vai, faz muita falta. E faz falta do nosso cenário musical, mas permanece no nosso coração. E esse andante da Sinfonia de Mendelssohn também é uma peça simbólica, porque ele foi um dos sucessores de Mendelssohn, na orquestra que é do Anhaus em Leipzig. Mendelssohn foi o grande maestro dessa orquestra. e a casa do Mendelssohn estava abandonada desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou assim quase 50 anos, até que o maestro, com o seu próprio investimento, restaurou a casa do Mendelssohn, que hoje abriga um museu do Mendelssohn, do Mario Seca. A casa do Mendelssohn viveu, ali está o seu piano, os seus objetos pessoais, os seus quadros que ele mesmo pintou, foi ali onde Mendelssohn faleceu. E Mazur era um dos maiores intérpretes de Mendelssohn. Esse movimento da sua quinta sinfonia, a Sinfonia da Reforma, é um singelo movimento andante, mas que termina com um hino que Mendelssohn utilizou como tema dessa sinfonia. E o hino foi escrito por Martinho Lutero no início do século XVI, Castelo Forte, é o nosso Deus. O hino que tem como palavra a esperança, a fé, naquele que é o refúgio, não somente nessa vida, mas na que há a cor de Deus. A cor de Mazur. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.